A Prefeitura de Campo Grande liberou um canal de comunicação para a população tirar dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 na capital. Os cidadãos podem enviar perguntas sobre o tema por meio de um aplicativo. Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde lançou um número de WhatsApp para a população tirar dúvidas sobre o calendário e os locais de vacinação contra a Covid-19. Inicialmente, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11 horas da manhã e depois da 1 hora da tarde até 5 horas da tarde. O número para contato para quem mora aqui em Campo Grande é o 984-327-588. Assim que a pessoa enviar uma mensagem no número, ela vai receber algumas orientações. Caso nenhuma dessas orientações seja realmente a dúvida dessa pessoa, ela então será direcionada para o atendimento. O canal é exclusivo para informações sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Outras informações sobre a vacinação em Campo Grande também estão disponíveis no site capogrande.ms.gov.br barra cesal barra vacina cg.